Meu amor, vem salvar meu pobre coração Meu pobre coração Meu pobre coração Minha alma ainda não quer Acreditar que a nossa história se acabou Não há nada que eu não tentei Pra te fazer sumir do meu pensamento Eu até Fugiu pra Nova York Começar De novo Mas eu não posso parar Pra sempre eu vou te amar Sem você minha vida é só só lidar Eu não consigo esquecer A pureza dessa paixão Meu amor, vem salvar meu pobre coração Meu amor, vem salvar meu pobre coração Meu pobre coração Você não quer me ver esperar assim Que até a promessa que você pediu pra mim Quero te dizer que eu não esqueci Tenho a vontade de ir até o fim do parto E talvez Voltar pra Moçambique Com você A meu lado Mas eu não posso parar Mas eu não posso parar Pra sempre eu não esquecer Pra sempre eu vou te amar Sem você minha vida é só só lidar Eu não consigo esquecer A beleza dessa paixão Meu amor, vem salvar meu pobre coração Fui até Fugiu pra Nova York Começar De novo Fui até Fugiu pra Nova York Começar De novo Fugiu pra Nova York Fugiu pra Nova York